Olá, tudo bom? Meu nome é Mariana Torres e eu estou aqui agora com esse propósito de mandar uma mensagem motivacional todo dia para você, uma mensagem de um amigo meu que todo dia quando eu preciso eu vou e consulto ele para as dúvidas, momentos que eu preciso realmente fazer uma escolha, tomar uma decisão, ou às vezes algum momento de confusão emocional, então eu vou lá no meu amigo querido Oráculo da Alma e retiro uma carta e ele me dá uma instrução, é o Oráculo da Alma para quem está interessado, sou de Showcase, editora Pensamento, então eu adoro. E agora eu vou compartilhar com você sempre que possível, espero assim que todos os dias eu possa estar mandando uma mensagem legal, mas se não for possível pelo menos uma vez por semana eu vou tentar mandar a mensagem do dia para vocês e espero que a oriente, esse é o intuito, orientar e dar algum sentido, alguma direção, fazer refletir, enfim, para que você se sinta melhor, o intuito é bem-estar, sempre. Passo já desculpa porque eu acabei extraindo dois dentes no siso, então ainda estou me recuperando, por isso que eu estou falando meio assim, está meio inchada ainda, mas foco na missão, trabalhar é importante, ajudar também em mim. Então vamos lá, a mensagem que saiu para o dia ou para a semana, aqueles que preferirem comprar semanalmente, as minhas mensagens, vai recolha-se. Você está se sentindo cansado de viver e fisicamente exausto? Não importa o quanto durma noite após noite, ainda se sente completamente esgotado? Em que momentos da sua vida você repete? Estou tão cansado disso, querendo dizer isso mesmo. Essa exaustão psíquica é o resultado imediato do fato de você sobrecarregar corpo e mente e não se manter ligado suficientemente com seu eu superior enquanto luta contra o mundo do drama. O propósito da alma agora é afastar-se do escadouro, do aliás, desculpa, do escoadouro dissonante do mundo inconsciente e recolher-se em silêncio meditação a fim de manter-se ligado com seu eu superior. A lição para a alma? Combata o desejo do seu ego de rebaixá-lo para que afaste da tranquilidade da sua ligação com a divindade e em vez disso tente mantê-lo enterrado na imundície. Desligue-se da poluição psíquica do mundo e recolha-se calmamente com seu espírito. Pergunte a si mesmo, quanto tempo está disposto a investir nisso? E preste muita atenção à sua resposta. Ela revela o grau em que você está comprometido com a sua cura. Quanto mais tempo permanecer em silêncio, mais energia vai recuperar. Então, para a semana eu acredito que os nossos amigos, usam energia, pedem para você ficar mais introspectivo, para você entrar mais dentro de você mesmo, se recolhendo, para que você possa ouvir do teu eu superior ou do teu eu interior o que você tem que fazer para que você sinta o bem-estar, para que você tenha plenitude, para que essas frustrações que de repente estão te tomando, essas inquietações, essas perturbações mentais, elas cessem e você consiga acessar o teu eu interior. Acessando, ouvindo, sentindo qual o melhor direcionamento. Então, se você está cansado, como diz a mensagem de alguma coisa, é hora de parar, respirar fundo, observar, meditar sobre a situação, para que você tenha o melhor direcionamento, melhor resolução do que você procura, do que você busca. Eu fico por aqui. Namastê. E fique na luz. Sempre que puder, estou aí com mensagens positivas. Espero que a de hoje tenha permitido você entrar num grau de reflexão e ter te dado algum direcionamento. Então, recolha-se.